BitGet anuncia a listagem do token HMSTR do jogo Hamster Combat em sua plataforma de negociação. Token HMSTR do Hamster Combat será lançado em 26 de setembro, em meio a desafios na rede Tom. Grande listagem e airdrop do Hamster Combat agendados para setembro. Desafios técnicos da Tom colocam o lançamento do Hamster Combat em teste. Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Crypto News. Aqui é o Júlio e tô de volta pra te contar o que está acontecendo no mundo das criptomoedas. Estou gravando esse vídeo no dia 31 de agosto. Confere que o Bitcoin está sendo negociado em 58.800 dólares. Ele está com um leve recuo no seu preço de 0.06%. A capitalização do mercado de criptomoedas está com recuo de 0.67%. E o valor está em 2 trilhões e 70 bilhões de dólares. O sentimento do mercado está marcando 29 pontos, indicando o sentimento de medo. Ele antes estava marcando 34 pontos. A corretora de criptomoedas BitGet anunciou que vai adicionar o token HMSTR à sua plataforma de negociação. O HMSTR é a moeda do jogo Hamster Combat, um projeto de criptomoedas que está ganhando popularidade. A negociação desse novo token começará no dia 26 de setembro de 2024, na área chamada MemeHanditon Ecosystem Zone da BitGet. O Hamster Combat é um jogo onde os jogadores ganham moedas tocando na tela. E ali você faz o papel de um CEO que está desenvolvendo uma corretora de criptomoedas em um mundo de hamster. É um jogo que mistura diversão com elementos do mercado de criptomoedas. Antes da listagem oficial, a BitGet já tinha criado uma forma de os usuários participarem do ecossistema do Hamster Combat. Eles lançaram o Hamster Futury Coins, que dava acesso antecipado ao token HMSTR. A BitGet está sempre buscando trazer novos projetos interessantes para a sua plataforma. Ao adicionar o HMSTR, eles mostram que estão atentos às novidades do mercado, especialmente em áreas como jogos e finanças descentralizadas. A BitGet é uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo. Fundada em 2018, ela já tem mais de 30 milhões de usuários em mais de 100 países. Além de negociação de criptomoedas, a BitGet oferece outros serviços como o CopTrade e uma carteira que funciona com várias blockchains. O lançamento do token HMSTR para o jogo Hamster Combat está marcado para o dia 26 de setembro, após o adiamento que ocorreu em julho. Esse evento é altamente esperado no setor de jogos cripto, com o jogo já atraindo uma impressionante base de usuários de 300 milhões de jogadores. O objetivo é engajar a vasta comunidade do Telegram e aproveitar o crescente interesse nos jogos baseados em blockchain. Entretanto, a recente instabilidade da Tom gerou preocupações. No último fim de semana, a prisão do cofundador do Telegram, Pavel Durov, na França, causou uma queda no valor de mercado da Tom. Além disso, a rede enfrentou sérios problemas operacionais, com interrupções no processamento de blocos provocadas pela demanda excessiva pela moeda Meme Dogs. Apesar da grande atenção atraída pelo token dogs, esse aumento de atividade expôs vulnerabilidade na capacidade de processamento da rede. Os desenvolvedores da Tom estão trabalhando para resolver essas falhas. Eles estão implementando melhorias no sistema de penalidades descentralizado, para gerenciar melhor os operadores de nós e reforçar a estabilidade da rede. Essas medidas são essenciais, especialmente à medida que novos eventos de geração de tokens se aproximam, como é o caso do token HMSTR. A equipe do HM se combate por sua vez, e está focada em garantir que o lançamento do token ocorra sem problemas, evitando as falhas de congestionamento que foram observadas com token dogs. Eles estão em estreita colaboração com desenvolvedores da Tom, para garantir que o processo de airdrop seja bem sucedido. Este lançamento será um teste crucial para Tom, e para o futuro do ecossistema de jogos baseados na rede. As próximas semanas serão decisivas para o sucesso desse evento, e para a confiança no sistema como um todo. O jogo HMSTR, disponível no Telegram, tornou-se um dos tópicos mais comentados recentemente, especialmente nas mídias sociais. Esse jogo é um destaque significativo, e o mercado está otimista com os novos anúncios recentes de listagens importantes que estão por vir. Além disso, o projeto confirmou que o lançamento do token HMSTR e também o airdrop ocorreram em setembro, gerando ainda mais expectativa entre os usuários e os investidores. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.